A primeira dama dos Estados Unidos, Michelle Obama, permaneceu leal a Jason Wu ao escolher uma criação do estilista para vestir no esperado baile inaugural, assim como fez há quatro anos. Michelle Obama apareceu diante da multidão no centro de convenções de Washington com vestido de chifão e veludo vermelho rubi sem mangas, sapatos de Jimmy Choo e um anel de diamantes Kimberly McDonald. O presidente Obama vestia como há quatro anos um clássico smoking com gravata borboleta branca. O casal dançou a música de All Green, Let's Stay Together, interpretada por Jennifer Hudson. Nascido em Taiwan, mas residente em Nova York, Wu vestiu Michelle Obama para o baile da posse de 2009 com o vestido branco de um ombro só. Desta vez, a primeira dama escolheu um tom mais vibrante para a festa. Depois do baile, Michelle afirmou em sua conta no microblog Twitter estar orgulhosa de Obama e disse que tinha acabado de dançar com o amor da sua vida, o presidente dos Estados Unidos.